Carro de brincar Eu chamo de carro de brincar Esse carro de brincar, ele vem da infância da gente Então ali que você vê aquele carrinho Uau, 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 você está em torno dele Desde lá atrás do Tiveré Só não vai quem já morreu Quem já botou pra rachar Quem já prendeu Que é todo lado, do lado, de lado, do lado Que é lado, lado, de lá Que é lado, lateral, do lado Que é lado, mano, de lado, do lado, do lado, do lado, do lado... Tiveré